Eu não acreditei quando vi o shape desse maluco aí, esse é exatamente o corpo que eu imagino pro Wolverine, só que com 1,50m de altura, né? Esse estudo me lembrou uma métrica muito importante na proporção do desenho da figura humana, o tamanho da cabeça. Às vezes um pouquinho de aumento ou redução, coisa de 10% pra mais ou menos, muda completamente a percepção sobre um personagem. E eu tive que dar uma corrigida nisso durante, e perceber o engano às vezes é muito mais importante do que acertar todas as vezes. Algo que também me surpreendeu nesse estudo é que apesar desse peitoral gigantesco e peludo, as mãos dele foram um dos pontos mais interessantes pra mim de desenhar, elas são muito expressivas. Eu acho que eu acabei também me limitando com o tempo a fazer mãos com a palma pra cima ou pra baixo, e nem tanto assim pros lados, novas ideias pro repertório. Pra mais dicas de pintura e desenho, se inscreva aqui no canal Brush Rush.